O Evangelho como me foi revelado por Maria Valdorta, capítulo 377, parábola da água e do junco para Maria Madalena, que escolheu a melhor parte, chamada de atenção de Marta. Valdorta descreve visão do dia 14 de agosto de 1944. Logo pude compreender que ainda estamos vendo a figura da Madalena, porque a vejo em primeiro plano vestido com uma veste simples de um rosa lilás com a flor de malva. Tem um ornamento precioso e os seus cabelos estão simplesmente recolhidos em tranças sobre a nuca. Parece estar mais jovem do que quando era uma obra-prima de toucador. Não tem mais aquele olhar despudorado de quando era pecadora. E também não tem aquele olhar envelhecido de quando ouvi a parábola da ovelhinha, nem aquele vergonhoso e brilhando pelo pranto que quando estava na sala do fariseu. Agora ela tem um olhar calmo, que se tornou límpido, como o de uma menina, e um riso tranquilizador é o que nela resplende. Ela está apoiada a uma árvore que está perto da linha do limite da propriedade de Betânia e está olhando para o lado da estrada. Está esperando. Depois dá um grito de alegria. Vira-se para a direção da casa e grita forte para poder ser ouvida. Grita com sua bela voz aveludada e apaixonada, inconfundível dizendo. Vem cá, Marta! Disseram-nos a verdade e o rabi está aqui. E sai correndo para ir abrir a pesada cancela que range. Ela não dá tempo aos servos para o irem fazer. E sai para a estrada com os braços estendidos, como faz uma menina que quer correr para a mãe. E com um grito de amorosa alegria diz. Oh, meu rabone! E se prostra aos pés de Jesus, beijando-os por entre a poeira da estrada. Apaz a ti, Maria. Venho repousar debaixo do teu telhado. Oh, mestre meu! Repete Maria, levantando o rosto com uma expressão de reverência e de amor quase indizíveis. É agradecimento, é bênção, é alegria, é um convite para entrar. E é júbilo porque ele entra. Jesus lhe colocou a mão sobre a cabeça e parece que a absolve de novo. Maria se levanta e ao lado de Jesus torna a entrar no recinto da propriedade. Enquanto isso, chegaram correndo os servos e Maria e Marta. E os servos, levando ânforas e copos e Marta vai somente com o teu amor. Mas é muito. Os apóstolos cheios de calor bebem os refrescos que os servos prepararam. Estes quereriam dá-los a Jesus em primeiro lugar. Mas Marta já chegou antes deles. Ela levou um copo cheio de leite e ofereceu a Jesus. Marta deve saber que isso lhe agrada muito. Depois que os discípulos se restauraram, Jesus lhes diz Ide, avisar aos fiéis. De tarde eu lhes falarei. Os apóstolos se espalham em várias direções logo que vão saindo do jardim. Jesus entra, indo entre Marta e Maria. Vem mestre, diz Maria. Enquanto Lázaro repousa e toma uma pequena refeição. Enquanto põe os pés no piso da sala fresca virada para o pórtico assombreado, Maria já vem voltando. Pois ela se havia afastado em rápidos passos. Ela vem voltando com uma moringa d'água acompanhada por um servo que vem trazendo uma bacia. Mas é Maria que quer lavar os pés de Jesus. Ela desata as sandálias cheias de poeira e as dá ao servo para que volte com elas limpas. Junto com o manto que Jesus lhe entregou para que dele sacudisse o pó. Depois ela mergulha os pés na água que está levemente rosada por causa de algum aroma nela depositado. E os enxuga e os beija. Depois muda a água, oferecendo a Jesus água limpa para suas mãos. E enquanto espera os servos com as sandálias acolcoradas sobre o tapete aos pés de Jesus, ela a luz acaricia e antes de pôr-lhe as sandálias, os beija de novo, dizendo Santos pés, que tanto caminhastes para procurar-me. Marta, mais prática em seu amor, atende as necessidades humanas e pergunta Mestre, além dos teus discípulos, quem virá? E Jesus diz Não sei ainda exatamente, mas podes preparar para mais cinco, além dos apóstolos. Marta se afasta dali. Jesus sai para o fresco jardim sombreado. Ele está vestido com sua simples veste escura. Seu manto dobrado, cuidadosamente por Maria, está sobre um caixa-banco da sala. Maria sai junto com Jesus. Vou indo por pequenas alamedas bem conservadas por entre canteiros de flores até perto do aquário que parece um espelho, que veio pôr-se sobre o verde. A água muito limpa é só levemente encrespada pelo pulo de algum peixe prateado e pela chuvinha de um esguicho muito fino, bem alto e central. Algumas cadeiras estão perto do grande tanque, que é como um pequeno lago e do qual partem pequenos canais de irrigação. Eu creio até que um deles seja o que alimenta o aquário e os outros menores devem ser os de descarga, usados para irrigação. Jesus senta-se em uma cadeira colocada justamente ao lado do tanque. Maria foi sentar-se aos seus pés sobre a grama verde e bem tratada. A princípio não falam. É visível que Jesus se sente bem naquele silêncio e num repouso que lhe proporciona a frescura do jardim. Maria se sente feliz só de olhar para ele. Jesus se entretém brincando com a água clara do tanque. Nela ele mergulha os dedos e os penteia. E a penteia, separando-a em muitos pequenos sucos. Depois deixa que sua mão fique toda mergulhada naquele agradável frescor. Como é bela esta água tão limpa, diz ele. E Maria lhe diz. Ela te agrada muito, mestre? Sim, Maria. Por sua grande transparência. Olha, não tem nenhum laivo de lama. É água, mas é tão pura que parece não ser nada. Como se não fosse um elemento material, mas espiritual. Podemos ler lá no fundo as palavras que um ao outro estão dizendo os peixinhos. Como se pode ler no fundo das almas puras não é mestre? E Maria suspira com uma secreta saudade. Jesus ouve aquele suspiro reprimido, vê a saudade que foi encoberta por um sorriso, e cura imediatamente o sofrimento de Maria. As almas puras, onde é que as encontramos, Maria? É mais fácil um monte sair andando do que uma criatura saber se manter pura nas três purezas. Há inúmeras coisas que se agitam e fermentam ao redor de um adulto, e nem sempre se pode impedir que elas penetrem em seu interior. Somente as crianças que tiveram uma alma angélica, uma alma preservada por sua inocência dos conhecimentos que possam transformar-se em lama. Por isso é que eu as amo tanto. Eu vejo nelas um reflexo da pureza infinita. São elas os únicos seres humanos que guardam consigo esta lembrança dos céus. Minha mãe é a mulher com uma alma de criança. Mais ainda, ela é a mulher com uma alma de anjo. Como era a Eva ao sair das mãos do Pai? Que penses nisso, Maria? Como terá sido o primeiro lírio que floresceu no jardim terrestre? Eram tão belos como estes que servem de guia para esta água. Mas o primeiro que tinha saído das mãos do Criador era uma flor ou era um diamante. As suas eram pétalas ou eram folhas da praia mais pura. E, no entanto, minha mãe é a mais pura do que esse pequenino lírio que perfuma os ventos. E o seu perfume de virgem violada enche o céu e a terra. E atrás dele irão os bons pelos séculos dos séculos. O paraíso é luz, perfume, alegria. Mas se nele não se felicitasse o Pai por poder contemplar a toda bela que faz desta terra um paraíso. E se o paraíso tivesse, no futuro, o que deixar de ser o lírio e o vivo, em cujo seio estão os três pístilos de fogo da divina trindade, da luz, do perfume, da harmonia, então as alegrias do paraíso ficariam diminuídas pela metade. A pureza da mãe será a pedra preciosa do paraíso. Mas o paraíso é ilimitado. Que diriais de um rei que só tivesse uma pedra preciosa em seu tesouro? Ainda que fosse a pedra preciosa por excelência, quando eu tiver aberto as portas do reino dos céus, não chores, Maria, pois para isso eu vim. Muitas almas de justos e de pequeninos entrarão, como exemplo de candor atrás da púrpura do Redentor. Mas serão ainda poucos para povoar de pedras preciosas os céus e se tornarem os cidadãos da Jerusalém Eterna. E depois, depois que a doutrina da verdade, da santificação, for conhecida pelos homens... Olha, a doutrina da santificação é o livro do céu, gente. Olha, ele está falando da doutrina da verdade e da santificação. É o livro do céu, uau! Da Luísa Picarreta. Olha lá. Depois que a doutrina da verdade e da santificação for conhecida pelos homens, como é que poderão os adultos conquistar os céus, se a pobre vida humana é uma contínua lama que nos torna impuros? Será então o meu paraíso somente para os pequeninos? Oh, não! Como pequeninos precisamos aprender a tornar-nos. Mas também para os adultos o reino está aberto. Como pequeninos, aí está a pureza. Estás vendo esta água? Parece tão límpida. Mas observa uma coisa. Basta que eu, com esta vareta, raspe no fundo dela, que logo ela fica turva. Os detritos e a lama vêm à tona. O cristal que ela, que era, se torna amarelento e ninguém mais quereria beber dela. Mas se eu retiro a vareta, a água vai voltando pouco a pouco a ficar limpa e bela. A vareta é o pecado. Assim é o que acontece com as almas. O arrependimento, podes crer, é o que limpa. Chega a tarefada Marta. Ainda estás aqui, Maria? E eu me cansando de trabalhar. O tempo vai passando, os convidados logo virão e ainda há tanta coisa para fazer. As servas estão fazendo pão, os servos prepararam já as carnes e as estão cozinhando. Eu estou tratando de dispor a louça, as mesas e as bebidas, mas ainda tenho que ir apanhar as frutas e preparar a água com hortelã e mel. Maria fica ouvindo indecisa os queixumes de sua irmã Marta, mas com um sorriso feliz continua a olhar para Jesus sem mover-se de sua posição. Marta então invoca a ajuda de Jesus. Mestre, olha como eu estou neste calor. Parece-te justo que eu fique trabalhando sozinha? Diz e tu a ela que venha me ajudar. Marta está realmente inquieta. Jesus olha para ela com um sorriso meio doce e um pouco irônico ou melhor brincalhão. Marta se inquieta um pouco com isso. Ah, tá. Marta se inquieta um pouco com isso. Aí ele vai falando assim. Eu estou falando sério, mestre. Olha como ela fica ociosa enquanto eu estou trabalhando. E ela fica aí olhando. Ah, tá. Desculpa, gente. Jesus se torna mais sério. Ela não está ociosa, Marta. Não se trata de ócio, mas de amor. O ócio era antes e tu tanto que choraste por causa daquele ócio infame. O teu choro deu ainda mais asas ao meu andar para salvá-la para mim e entregá-la ao teu honesto afeto. Quererias impedi-la de amar ao seu Salvador? Preferirias que ela estivesse longe daqui para não te ver trabalhar? Para mais ficando também longe de mim? Marta, Marta. Deverei eu então dizer que está aqui? Que esta aqui, Jesus lhe põe a mão sobre a cabeça. Que veio de tão longe e te superou no amor? Deixa em sua paz. Ela esteve tão doente. Agora é uma convalescente que está ficando curada bebendo as bebidas que a reconstituem. Ela tem sido tão atormentada. Agora, tendo saído do incubo, está olhando ao redor de si e descobre que está nova. Descobre um mundo novo. Deixa que ela o faça com segurança. Com este seu mundo novo. Ela deve esquecer-se do passado e conquistar para si o que é eterno. Isso não será conquistado apenas com o trabalho, mas também com a adoração. Terá recompensa quem tiver dado um pão ao apóstolo e ao profeta. Mas dupla recompensa terá quem tiver esquecido até de se alimentar para me amar. Porque maior do que a carne terá sido o espírito, o qual terá tido vozes mais fortes até do que as que são lícitas entre as necessidades humanas. Tu te preocupas com muitas coisas, Marta. E esta aqui se preocupa com uma só. Mas o que é que basta para o seu espírito? E, sobretudo, para o seu e teu Senhor. Deixa que caiam as coisas inúteis. Imita a tua irmã, Maria, escolheu a melhor parte e que nunca lhe vai ser tirada. Quando todas as virtudes tiverem sido superadas, porque não serão mais necessárias aos cidadãos do reino, a única que ficará será a caridade. Esta continuará para sempre como a única soberana a ela. Maria escolheu esta e esta ela tomou com o seu escudo e bordão. Com esta, como sobre as asas de um anjo, ela irá para o meu céu. Marta abaixa a cabeça, humilhada, e sai dali. Minha irmã te ama muito e sofre para te prestar homenagem. Diz Maria para desculpá-la. Eu sei. E por isso ela será recompensada, mas ela precisa ser purificada como se purificou esta água, do seu modo humano de pensar. Olha como ela se tornou límpida, enquanto estávamos falando. Marta também se purificará pelas palavras que eu lhe disse. Tu, tu, pela sinceridade do teu arrependimento. Não pelo teu perdão, mestre. Não, pelo teu perdão, mestre. Não bastava o meu arrependimento para lavar o meu grande pecado. Bastava e bastará para as tuas irmãs que te imitarem. Para todos os pobres e enfermos, em seu espírito o arrependimento sincero é como um filtro que purifica. Portanto, o amor é uma substância que preserva de toda nova contaminação. Eia, pois, que aqueles que a vida tornou adultos e pecadores poderão tornar-se inocentes como os pequeninos e entrar como eles no meu reino. Agora vamos para casa. Que Marta não fique muito em sua dor. Vamos levar-lhe o nosso sorriso de amigo e de irmã. De Jesus. Não há necessidade de um comentário. A parábola da água suja já é um comentário sobre a operação do arrependimento nos corações. Tens assim completo ciclo de Madalena. Da morte para a vida. É a maior ressuscitada do meu evangelho. Ressuscitou de sete mortes. Ela nasceu de novo. Tu a viste como uma planta que produz flor. Quando o hérquede sobre a lama o caule com sua nova flor cada vez mais alta e depois floresce para mim. Exala o dores por mim. Morre por mim. Tu a viste como uma pecadora e depois como uma sedenta. Que se aproxima da fonte. Depois arrependida. Depois perdoada. Depois amante. Depois piedosa. Sobre o corpo morto do seu senhor. Depois serva da mãe. Que ela ama. Porque é minha mãe. E enfim penitente. Sobre as soleiras do seu paraíso. Ó almas que temeis. Aprendei a não ter desmedo de mim. Lendo a vida de Maria de Magdalena. De Magdala. Ó almas que amais. Aprendei dela o amor com o ardor seráfico. Ó almas que errastes. Aprendei dela a ciência que vos torna preparados para o céu. Eu vos abençoo a todos para vos ajudar a subir. Vão em paz. E assim termina a visão maravilhosa. Fie-te. 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 Fie-te.